Eu sou o William Boldakier, eu atuo como diretor executivo no Instituto Família Barrichello. O projeto Esporte Cidadania em Ação, ele já existe há mais de 15 anos. Pensar o esporte para o desenvolvimento humano em paz é também a gente entender que essa linguagem do esporte, ela é um meio. O trabalho do Instituto, ele tem por missão promover o desenvolvimento humano. Pelo esporte, pela assistência social e pela educação. Com o apoio que a gente recebe hoje da Smart Fit, a gente impacta a vida de mais de 500 crianças que moram no extremo sul da nossa capital. É uma região que se chama Parelheiros, Marcilaque, Grajaú. São os últimos bairros da Zona Sul de São Paulo e alguns, como Barragem, por exemplo, é até uma região rural. Meu nome é Regina, já faço parte do Instituto há 11 anos e iniciei como auxiliar e hoje eu sou educadora. Nossas atividades, elas estão atreladas ao que o esporte traz como valores. E um dos valores que a gente tem focado e dialogado com eles é sobre essa justiça, né? Que a gente busca a justiça social. Eu gosto do Barriquelo porque aqui eu aprendi valores humanos, aprendi a lidar com pessoas. Eu gosto do Instituto Barriquelo porque a gente aprende a fazer esporte, a ter caráter, aprende valores olímpicos. Pra mim o esporte significa tudo, a vida. Tanto na nossa vida jovem ou adulta. Nossa professora, naquele dia que a gente trabalhou aquele tema, eu percebi isso na escola. Eles conseguirem fazer a relação do que a gente trabalha em quadra com a sua vida fora. Isso é gratificante. Às vezes a gente não vai ver esse resultado, mas a gente acredita que juntos somos mais fortes. A SmartFit é fundamental porque ela apoia a gente por meio das leis de incentivo ao esporte. E com isso a gente consegue atender mais crianças e adolescentes. E a gente agradece muito porque sem o apoio da SmartFit e de outras empresas, a gente não conseguiria impactar a vida de mais de 1.500 crianças e adolescentes como a gente vem fazendo. SmartFit